Lá fora! Não vou ser da catedral, você não tem o direito de me expulsar da igreja. Eu não estou expulsando, eu estou fazendo. Caro amigo do Instituto Plínio Correio Oliveira, ontem, dia 30 de setembro, a Catedral da Sé, aqui em São Paulo, foi palco de um encontro interreligioso para defender e fazer propaganda do Sínodo da Amazônia. Esse encontro de bispos em Roma, cujo instrumento labores, o primeiro documento, que é o documento de trabalho, foi classificado de herético por um importante cardeal de Roma. Entretanto, aqui em São Paulo, se faz um encontro interreligioso, portanto, com outras denominações religiosas, falsas igrejas, para defender o Sínodo da Amazônia. Lá estiveram alguns rapazes católicos que pacificamente mostraram a sua inconformidade com esse ato. Eu vou mostrar agora o cartaz de convite do Sínodo, o cartaz de convite para esse evento que houve no dia 30 de setembro na Catedral da Sé. Esse aqui é o cartaz convidando para esse ato interreligioso em solidariedade com o Sínodo para a Amazônia, feito pela frente de Dom Paulo Evaristo Arnes. Meu nome é Frederico Viotti e você está no canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora mesmo, aqui embaixo, há um botão de inscrição. Logo ao lado desse botão, há um sininho para a pessoa ativar e poder receber os avisos dos novos vídeos que são postados. Compartilhe entre seus amigos, deixe seus comentários e não se esqueça de apertar o like nesse vídeo. Aqui no canal você encontrará muitos vídeos sobre o Sínodo da Amazônia, mostrando aquilo que está sendo preparado para o Brasil e para o mundo em função desse evento em Roma. Veja no canal esses vídeos, há um vídeo do Sorureta, que é um grande especialista na matéria, em que ele faz um apanhado, um resumo de todo o problema do Sínodo. Vamos ver algumas imagens do interior da catedral, aqui da sede São Paulo, em que se deu esse ato interreligioso. Essas imagens só podem despertar repulsa, indignação em todos aqueles que são católicos, apostólicos e romanos. Do ponto de vista político, o que esse ato quer fazer é dar uma espécie de chancela ecumênica ao Sínodo da Amazônia. Um Sínodo que, no fundo, prejudica também os próprios índios e que quer mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver o mundo, a civilização e o progresso. Também neste canal há vídeos de índios comentando aquilo que eles de fato querem, em termos de progresso, para eles e para a aldeia deles. Não há nada mais errado do que querer transformar esses homens numa espécie de animais engaialados e a quem se nega a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver essas imagens agora. Eu não vou sair da catedral, você não tem o direito de me expulsar da igreja. Eu não estou expulsando. Explicou exatamente isso. Detalhe, eu não sabia que aconteceria esse ato em prol do Sínodo. Fui na catedral com a intenção de rezar. Chegando na catedral, vi uma manifestação incomum e fui me informar. Me disseram que havia um ato em prol do Sínodo. Resolvi ficar. Em pouco tempo, chegou dois irmãos que eu já conhecia o apostolado. E um deles trouxe um cartaz em oposição ao Sínodo. Obviamente, nenhum de nós causou confusão dentro da catedral. Ao contrário, os participantes do ato se revoltaram e vieram tirar satisfação conosco. Dessa forma, o início da confusão dentro da catedral começou graças a revoltas dos participantes contra nós, católicos. O segurança da catedral chutou um dos nossos cartazes e diminuiu a postura violenta após notar que estava sendo filmado. Embora os participantes, que nem católicos devem ser, tentaram nos expulsar da casa de Deus, não saímos. Dom Odílio e todos os líderes religiosos e a catedral inteira assistiram a tudo isso. E não ficou só nisso. Vejam essa foto. Eles escrevem. Estão pendurando coisas escritas lula livre dentro da igreja aos pés da imagem de São Paulo. Disseram também a eles que iriam distribuir esses panos após o ato, após essa cerimônia interreligiosa. É inacreditável que dentro da catedral da Sé, jovens católicos que quisessem e que quiseram rezar fossem tratados dessa maneira por causa de um ambiente que no fundo de católico tem cada vez menos. É por essas e outras que cada vez mais as pessoas começam a denunciar o progressismo católico. Vejam esse vídeo que se passou em uma das avenidas daqui do Brasil. Eu não consegui saber o local desse vídeo. Mas vejam o que diz esse senhor que colocou um cartaz na avenida contra a partidarização da igreja. Pessoal, a equipe Brasil Católico está em campanha para tirar o PT do altar. E nós já estamos com o outdoor instalado na avenida Ademar de Barros. E os adesivos para que nós possamos distribuir aos veículos estão em nosso poder já disponível para serem colocados e vamos adesivar o máximo possível aos carros dos nossos amigos. Durante décadas, Plínio Corrêa de Oliveira lutou contra o progressismo católico. Há diversos estudos em nosso site sobre isso. Eu convido aqueles que queiram, que tenham tempo, que entrem agora no site e busquem esses estudos sobre a teologia da libertação, sobre o progressismo católico, sobre como, infelizmente, dentro da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, entrou uma heresia, entrou uma seita vermelha que precisa ser combatida com respeito, mas com firmeza. Se você gostou deste vídeo, compartilhe entre seus amigos, deixe o seu like. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas comunicações. Também na descrição deste vídeo há um link para que você saiba como apoiar as nossas atividades, como você pode fazer parte do grupo de pessoas que mais proximamente se engajam nessas ações. Neste link também há os benefícios que você receberá ao fazer parte deste grupo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima! A Mãe Maria Santíssima!